Pessoal, eu tô aqui na BR-365, aqui entre a cidade de Tuiutaba e Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, e tô aqui junto com os caminhoneiros que tão fazendo a greve, essa paralisação. Eu queria conclamar e perguntar onde tá o povo brasileiro pra apoiar esse pessoal aqui. Porque a gasolina tá aumentando sem parar, nós tivemos um aumento gigante só de 30 dias pra cá, de um ano pra cá o preço quase dobrou e tá todo mundo calado. Todo mundo calado, ninguém vem pra cá apoiar, e ainda tem uma meia dúzia de cara de pau que tem a coragem de ir pra internet, criticar e falar mal de quem tá aqui, defendendo o direito de vocês. Eles não tão defendendo o interesse só deles, não, o interesse de vocês. Tem gente bobo que acha que a gasolina só interessa pra caminhoneiro. É por causa da alta da gasolina que aumenta o preço do arroz, que aumenta o preço do feijão, que aumenta o preço dos móveis, de tudo que tem no país. É por causa da alta da gasolina que ninguém faz nada. Aí quando esse povo vem pra cá fazer essa paralisação, tem gente que tem a cara de pau de criticar. Aqui, mostra essa paralisação aqui, ó. Quando tem baderna, vocês não gostam de mostrar? Quando tem quebra pau, não gostam de mostrar? Aí, não tá aí esses bobo aí do MBL aí, mostrando que é errado paralisação, que é errado greve. Aqui, ó. Não tem quebra-quebra, não tem briga, tudo pacífico. Agora, eles mandam um recado. A paralisação, a greve, ela tá só começando. Ela tá só começando. E aí, vem esse presidente vagabundo, esse safado. E aí, quando eu xingo aqui, tem gente que acha ruim. Vocês querem que eu chamo do quê? Um presidente que tá dobrando o preço da gasolina. Vocês continuarem de braço cruzado, daqui a pouco vai tá 10 reais, e vocês vão tá pagando calado. Agora, pergunta a ele se veio política aqui. Não veio política aqui, não. Deputado tá escondido, senador tá escondido. Tá escondido, porque só aparece em época de eleição pra pedir voto. Daqui dois, três meses, eles vão sair da toca e vão pedir voto. Vocês têm que apoiar esse povo aqui. Não é pouca camiseta de seleção, fazendo papel de bobo pro MBL pra ir pra rua, não. Aqui, apoia esse povo aqui, que é gente trabalhadora, gente que veio de baixo, gente que tem que ralar pra ganhar o pão, que acorda às sete horas da manhã pra ir pra rua, correndo risco aí na estrada, de assalto, de acidente. Aí, esse povo aqui, vocês não apoiam, não. Vem apoiar esse povo aqui. E eu posso falar que eu não sou playboyzinho com essa turma aí, não. Que essa é a besada do pai, não. Eu venho de família humilde, sou filho de doméstica, e eu me formei advogado, trabalhando como cobrador de ônibus. Eu sei onde o cara lá aperta também. Aí o Temer avisa que vai baixar, vai tirar a CID. O povo nem sabe o que é CID. CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Vai baixar dois centavos no litro de gasolina. E tá achando que aqui tem otário, que vai parar a paralisação por causa dos dois centavos. Não vai não. Isso aqui, essa paralisação vai continuar. Compartilha esse vídeo. Minas Gerais inteira vai parar. O Brasil inteiro vai pra lá. Agora é a hora da gente mobilizar, de ir pra rua. Vai ter uma carriata agora, cinco horas da tarde. Vamos todo mundo aderir. Nós vamos parar o Estado, vamos parar o Triângulo. Parar Minas Gerais e o Brasil, se for preciso. Eu não sou caminhoneiro, não. Eu sou advogado. Mas eu tô no meu papel de cidadão. De apoiar e de ajudar quem trabalha. Tá bom? Obrigado a vocês. Compartilha esse vídeo. Vamos divulgar o máximo. E vamos apoiar essa causa. Fiquem com Deus e até a próxima. Brasil! Brasil!